Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. No programa de hoje ele vai ser inteiramente dedicado à música sertaneja, é essa nova onda que está invadindo Alagoas. E não é a música sertaneja simples assim não, é a onda das mulheres que tocam e cantam e fazem a música sertaneja, mas um ponto do empoderamento dessas mulheres, esse ambiente que era antigamente um ambiente dos homens, hoje as mulheres mandando ver. E eu estou aqui com a Tamires e a Amanda, que são as garotas sertanejas. Prazer maravilhoso estar aqui, Paulo, obrigada pelo convite. Bom demais, bom demais. Muito obrigado, não é à toa, a gente estava vindo antes, porque como vocês, a gente já disse aqui, o nosso programa é gravado, então antes a gente ouve todas as músicas e ouve e a gente percebe o alto nível, parabéns, profissional, a galera aí, ó. Os músicos também, eu sou de profissa. Tudo de primeira de luxo. Bom, começar do começo, o programa todo hoje é dedicado a vocês por causa da gente discutir um pouco essa questão da participação da mulher na música e principalmente, como eu falei no começo, esse território que era um território masculino, sempre foi o território masculino. Verdade, agora a mulherada está tomando conta. Tiveram as precursoras lá atrás, Enesita Barroso e tantas outras que abriram caminho, que faziam isso, mas normalmente é um território masculino. Bom, então vamos começar nosso papo aqui, a gente vai levantando e vocês vão cortando aí. Vamos começar a entabular. Primeiro, a curiosidade, assim, como é que se forma, como é que vocês se formaram na música. Vamos começar pela Amanda ali. Amanda, como é que foi a tua formação na música? Primeiro, de onde você é? Sou daqui, no Maceió, Lagoas, e comecei cantando na igreja. A princípio, cantava na igreja e depois surgiu a proposta de vir para a Garota Sertaneja, de montar esse novo projeto, que até então aqui não tinha mulheres que cantavam sertanejo. Então foi algo novo, principalmente aqui no Nordeste também, pouco se falava, pouco encontrava. Isso há quanto tempo começou esse projeto? Há cinco anos atrás. Mas você cantava na igreja já desde os... Já, desde os 15, 16 anos. Isso, igreja católica? Isso, igreja católica. Tem muitos corais, acompanhando aquela coisa das missas dominicais. Exatamente. Muito legal. E você? Bom, eu sou de Recife, Pernambuco, mas virei alabucana já que estou aqui. É de Recife. Recife. Comecei na música com meus 19 anos, hoje eu estou com 27. Comecei cantando forró e hoje estou aqui nesse projeto lindo que eu amei. Entrei para somar aqui e, graças a Deus, está dando tudo certo. Que beleza. Olha, pelo que eu estou vendo, pessoal, a música é sertaneja, mas as garotas são da cidade mesmo. São da capital, como diz a história, mas o espírito sertanejo está nessa música que vocês cantam. Isso, toma conta da gente. Como é que se dá esse... Bom, não vamos fazer mais perguntas, não. Vamos começar com música logo. E no transcorrer, a gente vai puxando o carreirão da conversa. Vamos ouvir a primeira música já? Vamos, senhora. Vamos ouvir o quê? Oitava dose. Oitava dose. Olha aí. Oitava dose com Garota Sertaneja. Ô, sofrência! Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, eu tô no mesmo vasinho, na avenida principal. Sentado na mesa, sozinho, esperando. A saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo, pra ver se arranca um terço de você de mim. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu citar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu citar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, eu tô no mesmo vasinho, na avenida principal. Sentado na mesa, sozinho, esperando. A saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo, pra ver se arranca um terço de você de mim. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu citar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu citar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. Mais ainda deixa eu te chamar, isso é garota sertaneja ao viver, mas ainda deixa eu te chamar. Júlio Rana Percussão. Que maravilha, que beleza, que show, pessoal. Olha, 10 redondo, especiar de seda, de primeira de luxo, como diz o sertanejo. Top estourado, né? É, muito legal, altíssimo nível, profissa. Obrigada. Olha, eu soube que vocês, e a gente está aproveitando para fazer tipo um pré-lançamento agora, mas que vocês acabam de gravar um DVD, a banda acaba de fazer, é o primeiro DVD da banda? Primeiro DVD da banda, Garota Sertaneja. Como é que foi essa experiência? Gravaram aonde? Lá no sítio Lagoa Doce, na Barra Nova. Assim, um lugar lindo, maravilhoso, a natureza já é o cenário ideal e perfeito. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi em janeiro, não foi, Mandinha? Em janeiro. Em janeiro, a produção veio toda de Goiânia, os músicos também se juntaram com o nosso, e foi lindo. Foi uma mistura boa demais. Uma mistura boa. Mas esse DVD está para vocês lançarem já? Vamos lançar quando? Já, provavelmente, após o São João, a gente vai estar lançando ele. Isso. Bom, vamos aproveitar, fazer alguma coisa do DVD, então? Vamos fazer essa segunda e terceira desse bloco, para a gente fechar esse bloco com músicas? Essa música bateu mais de um bilhão de visualizações no YouTube, o nome dela é Ela Vai no Chão. Em menos de uma semana, viu? Em cinco dias, não foi? Um milhão? Mais de um milhão. Nossa, que maravilha. É isso aí. Ela Vai no Chão, com Garota Sertaneja, aqui no Alagoas Arte e Cultura. Essa é nossa, é sucesso. Vamos lá. Para todas as mulheres independentes, hein? Um metro e sessenta de cura sedução, vem não aguentar só ela vai no chão, 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 chão. É pura tentação. Ela é a mais top, a gata é trevinda, ela é quem comanda o bonde das amigas. Chega na balada como princesinha. Ah, vem! Ela vai no chão, seja no batidão ou no suingão, também no planeirão. Se tiver uma rocha, ela é paradão, ela é caldeirão, tipo furacão. Para cima, vai! Então solta o suar, ê, 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 que hoje ela quer beber, ê, 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 ê. De compromisso, ela tá fora, beijo e vai embora, no dia seguinte, não quer nem saber. Então solta o suar, ê, 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 que hoje ela quer beber, ê, 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 ê. De compromisso, ela tá fora, beijo e vai embora, no dia seguinte, não quer nem saber. Vem pra cá, Tiaguinho, chora essa sanfona, vai! Um metro e sessenta de pura sedução, bem, não aguenta a salavar no chão, 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 chão. É pura tentação, ela é uma estópia, gata entrevida, ela é quem comando morida, sabe que não chega na balada, como princesinha, volta pra casa sem rumirinha. Ela vai no chão, seja no batidão ou no suingão, também no planeirão. Se tiver uma rocha, ela para, não, ela é caldeirão, tipo furacão. Então solta o suar, ê, 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 que hoje ela quer beber, ê, 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 ê. De compromisso, ela tá fora, beijo e vai embora, no dia seguinte, não quer nem saber. Então solta o suar, ê, 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 que hoje ela quer beber, ê, 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 ê. De compromisso, vá! Beijo e vai embora, no dia seguinte, não quer nem saber. Que bom, que bom, que bom, rapaz, que bonito. Eu soube que o nosso querido John, aqui, esse que tá me filmando aí, participou da filmagem. Verdade, tava lá também com a gente. Tava bonito lá, John, especiado e cera, acenou ali positivamente. Bom, então, essas duas músicas, essa que vocês cantaram e essa que vocês vão cantar agora, como é a composição, como é que é feita a composição? Vocês cantam músicas próprias, autorais, vocês recorrem a outros repertórios, como é o balanço disso que vocês fazem em show? E no DVD também, como foi esse contrabalanço? Foram 13 músicas autorais, teve uma galera massa, assim, que contribuiu. Três músicas? Treze. Treze. Todas autorais. O DVD todo é autorais. Nossa. E aí, uma galera muito boa de Salvador, Goiânia, São Paulo, todo mundo, assim, contribuiu junto. Foram vários compositores, né? Foram vários compositores. Vocês escrevem também? Vocês chegaram a escrever? Não, nunca saiu nada, não. Acho que a gente nunca sofreu, assim, de verdade, por um amor, sabe? Vai fazer uma sofrência da gente. Mas tem muito tempo para sofrer ainda. Tem, tem. E para curtir ainda. Bom, com certeza. Quem sabe não sofrer, né? Verdade. Será melhor, né? Será melhor. Será melhor. Sofrer de amor é também bom, porque dá uma experiência. Mas não sofrer é melhor ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. Bom, a gente está terminando esse bloco agora. Então, vamos rolar uma mais do DVD? Vamos, sim. O nome dela é OLX, participação com Gabriel Gava. Também foi lindo. Música linda. Veio diretamente do site, né? Isso aí. E a gente fala assim, que quando não dá certo mais, tem que desapegar. É, tem que trocar. Então, é bola para frente. Desapega e vende tudo na OLX. Pronto, pronto, pronto. Então, OLX, vamos desapegar aqui com garota sertaneja, encerrando esse bloco. Depois um intervalo de nada, né? Como é aqui na TV Assembleia. E depois a gente volta com elas no segundo bloco. Mas fica um pouquinho mais. Garota sertaneja. Para os corações apaixonados. Essa também é nossa. É sim. Vem. É sucesso. Boa paixão. Você lê e fingir que não te afeta mais. O coração aperta, fecha a página, mas não fecha. A ferida aberta, tá na cara que esse amor te desconcerta. Nessas vidas e voltas eu fui e pular, fiz questão de ficar. Dessa vez não vai ser como as outras que você sabia que eu ia voltar. E pra não ter chance de recair. Eu aluguei nossa casa de portas fechadas. Eu queimei nossas portas que estavam na sala. E os presentes que você me deu sabe o que eu fiz. Vem de tudo, não é lixo. Aluguei nossa casa de portas fechadas. Eu queimei nossas portas que estavam na sala. E os presentes que você me deu sabe o que eu fiz. Vem de tudo, não é lixo. Nessas vidas e voltas eu fui e pular, fiz questão de ficar. Dessa vez não vai ser como as outras que você sabia que eu ia voltar. E pra não ter chance de recair. Eu aluguei nossa casa de portas fechadas. Eu queimei nossas portas que estavam na sala. E os presentes que você me deu sabe o que eu fiz. Vem de tudo, não é lixo. Aluguei nossa casa de portas fechadas. Eu queimei nossas portas fechadas. E os presentes que você me deu sabe o que eu fiz. Vem de tudo, não é lixo. Vem de tudo, não é lixo. Aluguei nossa casa de portas fechadas. Eu queimei nossas portas fechadas. E os presentes que você me deu sabe o que eu fiz. Vem de tudo, não é lixo. E tem que ser assim. Tem que desapegar, menino. Vem. E pra não ter chance de recair.